Matheus tá quase no meio do gol, o Nátio bateu! GOOOOOOOL! É do Atlético! Nátio Fernandes! Batendo a falta por baixo! Matheus, Kavik, olha e olhou! Sobra do Ademir, pedindo o apoio do João Paulo na esquerda, João Paulo acreditou, bateu pro gol! GOOOOOOOL! É do América! Um lindo gol de João Paulo! Soltou uma bomba sensacional! Balança! O Atlético é perigoso, sai a tabela na boa, o Keno pediu livre, bola pra Keno, bateu pro gol! Sensacional a defesa! GOOOOOOOL! É do Atlético! Nátio Fernandes de novo! Oportunista e bem colocado! O contra-ataque foi espetacular! Vá, veja, sai a tabela, o Keno pediu uma defesa incrível de Matheus Kavik, olhe! Mas na soca, o Hulk pede o cruzamento, a bola vem, Vargas, o cruzamento na direção do Hulk, sobra na entrada da área! GOOOOOOOL! É do Atlético! Chutando de primeira, chutando bem! Arana! O Matheus saiu, sobe, bateu direto lá dentro! GOOOOOOOL! Do Cruzeiro! É do Zerão, é do Cabuloso, é do Sobis! Bate colocado no cantinho do Carlos Miguel! Para o Pablo, perna direita, faz o passe mais equado, o chute de longe! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Bahia! Bruno Camilo, camisa 8! Sai jogando a equipe tricolor, falta! O árbitro pegou por ali, vai ter mais cartão amarelo. O cartão pro Bremer é que já tem amarelo, ele recebeu o cartão amarelo no primeiro tempo, E agora o ator é o Cruzeiro na área, vem o Bruno Camilo para a cobrança, o toque de cabeça! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Bahia! Gustavo Henrique, camisa 4! Utilizou o seu... Recuperação do Ronan, já passa pelo primeiro, puxou para a perna canhota, caiu no gramado, e é pênalti para o Carcará! Que jogo, meus amigos! Com um a menos, o Carcará vai chegando no ataque, o Bahia vai dando espaço... Dio Vem para a cobrança, autorizado pelo árbitro, Dionísio, perna direita! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Carcará! Dionísio Camilo... Marcinho, vai buscando a infiltração, olha a chegada do Botafogo, sai o Caracara, tem o chute! GOOOOOOOL! O Fabi trabalhando pelo lado esquerdo, Marcinho recebe, aí a velocidade do Marcinho, infiltrou, rolou para trás, Felipe Ferreira foi lá e conferiu. Aquela troca que o Botafogo faz pelo lado esquerdo, que o friso desce, vai para a base da jogada... ...que transicionou bastante nesse meio de campo da Portuguesa também, no lance que originou o gol da Portuguesa, que na sequência foi anulado. O Bruno Arleu viu o toque de mão do atacante da Portuguesa do Juliano, vamos tentar ver... Nesse momento, ó, ele disputa, a bola toca ali no joelho direito... ...levantamento para o Navarro, estou gostando do Rafael Navarro no jogo de hoje... Que que é isso? Na NFL não, meu amigo! Que que é isso? Aí não dá, né? Pintou o cartão amarelo, está pensando que está na NFL ali em Felipe Rolim. Vermelho direto? Cartão vermelho direto, foi isso? Recebe pelo lado o Watson, tem cruzamento, bola para a área, tira o Cano! Olha a sobra do Xabatina! Golosso! Gol! A dele! Xai! Xai! Já fez a metida, não há impedimento, entrou na área, no cruzamento... Dioguinho faz o giro na perna direita! Gol! É Azulino! É do Clube do Remo! Dioguinho, veja aí a vibração! Com 4 minutos... E aí vem o Lucas Tocantino, que recebe... Olha aí Jorge! E a tentativa do Paissandu, Nicolas, entrou na área, na finalização! Gol! 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 A bicolora do Paissandu! E é dele! O ídolo, Nicolas! Gol! Do lado esquerdo, não há impedimento! É o Remo chegando, querendo o segundo gol, bateu, defendeu, a bola vai passando! Gol! Do clube do Remo! Gol! Lucas Tocantins, veja aí a comemoração, um abraço! A festa azulina! Vem o Remo, novamente pelo lado esquerdo, a tentativa do Renan Gorni, a bola sobrou, a finalização! Gol! Gol! É do clube do Remo! É azulino! Lucas Sigueira, o volante capitão! Paz do Paissandu fez a metida, Nicolas tentou o toque na finalização! Da marcação da arbitragem! Ele confirma o pênalti! Vai para a cobrança, autorizado! Marlon! Impressionante o que acontece na Curuzu! Eu tenho o que falar, meu amigo, impressionante, Marquinhos! Cruzamento, Remo vence, 3 a 1, olha a tentativa, sobra! Ainda a finalização, o chute! Gol! É do clube do Remo! É festa, é vibração! E é goleada! Tempo de bola rolando, Paulinho, novo levantamento, é o Paissandu querendo o segundo gol! Desfio! Gol! 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 É vida no risco, deu sobra, Davinson Sanches se atrapalha ao Tottenham, Rich ganhou a sobra, Longstaff golou! Pode sair o primeiro do Joelinton! Gol! Joelinton! É do Newcastle! Gol! Saída de jogo muito mal planejada pelo Tottenham! Tanganga, Davinson Sanches, errou o lançamento do Tanganga! Resposta do Tottenham, Kane foi lançado, deu sobra! Gol! O Harry Kane! É do Tottenham! Tá com problema? Tá com dificuldade? Bota a bola no Kane que ele resolve! Coloca a bola na frente, passagem de Harry Kane, condição legal, ele bate cruzado! Gol! De novo Kane! É do Tottenham! Agora artilheiro isolado da Premier League! Rich no cruzamento pra dentro da área, Joelinton, uma chance, é o Miró, uma sobra, um in-lock! Gol! Gol! E logo! É do Newcastle! O jogo não estava definido, a vitória não estava garantida! Mopé com a cruz, não um bagulho, é um bom save, e então é seguido por Dani Welbeck! E esse é o gole do joelho para o antigo Manchester United. Foi um jogador maravilhoso por Neil Mopé, e o Henderson fez tão bem para parar o cedo inicial, e Dani Welbeck kept his call and pounced on the rebound to make it 1-0 to Brighton! Sim, e foi um jogador de Bruno Fernandes. Marcos Rashford, 1-1! E o Fernando Fernandes também foi tomado, mas brilhante! É o criatividade, é a escolha de pass. Delays it, delays it, delays it, Bruno Fernandes, então põe o play for Marcos Rashford to open his body up, doesn't have to have a touch. Pogba, e agora o ir e, ela de Moon! É o Mason Greenwood! E a Teenager Trigão da Manchester United, com 7 e 1 minuto para-spelar! E a UP liderança para-spelar! Então por dois gols para-spelar! É, o gol vai estar em pra poder, é bom gol, e foi apenas um ótimo gol. E aí 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 E aí